Larissa Dourado volta, inclusive, para trazer novas informações desse acidente, porque ontem a Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação do imóvel e a informação que eu acabo de receber é que técnicos do CENIPA chegam neste exato momento aí, não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcelo, eles estão entrando aqui no lote, tá? Na área aqui onde caiu esse avião, né? A gente acompanha esses três técnicos do CENIPA que acabam de chegar. Eles estiveram aqui ontem por volta de 11 horas da manhã e agora retornam neste exato momento. São 7 horas e 5 minutos para poder fazer essa entrada aqui e também fazer a averiguação do que causou aí esse acidente, o que causou a queda desse avião aqui nessa residência, nesse sobrado que fica na Vila Multirão. Então a gente acaba de acompanhar em primeira mão a entrada desses técnicos, são três técnicos. A gente até tentou aqui ver se conseguiu alguma informação, mas eles não quiseram falar, né? Até porque eles estão fazendo ainda os trabalhos preliminares dessa situação, dessa queda, dessa aeronave, né? Então a gente vai mostrar aqui mais uma vez aqui o imóvel aqui que fica na Vila Multirão. E a gente também vai atualizar agora nesse momento o estado de saúde das vítimas, né? Dos outros que estão no hospital, no hospital estadual de urgências, governador Otávio Laje de Tiqueira. De acordo com o hospital, os pacientes Roberto Pereira Júnior, que seria o piloto dessa aeronave, Indiara Mendes Maia, Vinícius Duarte Alves Rodrigues, eles estão em estado de saúde considerado regular e respiram de forma espontânea, sem ajuda de aparelhos. Já a paciente Priscila Fagundes Amaral está em estado grave e respira artificialmente. A gente também traz atualização pessoal de casa, né? As duas mortes que foram confirmadas ontem, horas depois desse acidente, do Bruno Rodrigues da Rocha, de 38 anos, e do Leonardo Rodrigues da Rocha, de 43 anos. Eles que são irmãos e seriam donos de uma empresa ali de construção civil, de loteamentos, né? Na região norte de Minas Gerais. Inclusive, esse avião bimotor, Marcelo, ele saiu de Itaiobeiras, norte de Minas Gerais, né? Local onde tinha a sede dessa empresa, essa aeronave que é de 1993, registrada ali pela Embrapa. E a gente traz informações a respeito disso, que eles viriam pra Goiânia, né? Pousar aqui no aeroporto, mas teria tido uma pane, né? Durante esse voo, um problema com a aeronave, o que teria provocado mudança de rota e até mesmo um aviso do piloto dizendo pra torre, né? Que teria tido algum problema e precisaria mudar essa rota. Inclusive, o Giovanni Dudrone passa também pra gente aqui mostrando essa região aqui onde está a aeronave. E tem até mesmo uma torre que a gente vê aqui, uma torre que poderia ter sido pior se caso esse avião tivesse batido nessa torre, o trabalho, até mesmo outras mortes poderiam ter acontecido caso essa aeronave tivesse batido nessa torre que a gente acompanha aqui nas imagens do Giovanni Dudrone. Então, pra o pessoal de casa, a equipe do Seripa chegou, tem mais ou menos uns dois minutos, já está lá dentro do lote pra poder avaliação dessa aeronave, né? Saber quais foram as causas desse acidente, da queda dessa aeronave. E vamos atualizar aqui o estado de saúde, então, dos sobreviventes desse acidente. O Roberto, a Indiara e o Vinícius têm um estado de saúde considerado regular e respiram espontaneamente. Já a paciente Priscila Fagundes Amaral está em estado grave ainda e respira artificialmente.